Oi galera, tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui no hotel, no Tocantins, né? No Tocantins e... me deu uma fomezinha agora? Acho que eu vou comer alguma coisa que... que eu sempre tive vontade pra ver qual é o gosto, né? Acho que se você tiver vontade também, faça isso, é sempre bom experimentar coisa diferente, né? Então, bora lá! Será que eu tô preparado? Bora pra segunda Pra quem não sabe, isso é barato, viu? Vou botar mais uma Bota mais uma Vou botar mais umas... Mais uma Mais três agora Bora lá Uma Duas Bebe um pouquinho de água aqui, agora eu tô de boa, tô cegado, dá pra aguentar agora até umas horas Vira, dá uma Caliente Ok. Briar аз Inuía 15